Não vou fazer! Não vou fazer! Oi, mãe! Tudo bem? Vem cá, eu queria... Se queria, não quer mais. Obrigada. Não, peraí. Então, vamos lá. Eu quero... Sim, você quer me infernizar a minha vida. Eu já percebi. Querida, fala sério. Uma pessoa que vem malhar em plena segunda-feira, ela é certa. Ela não é certa, meu amor. Cata teu rumo que tá atrapalhando. Estou no meio da minha terapia. Mas peraí, gente. Aqui não é Academilton? Não. Aqui é um posto de gasolina. Sério? Ó, tá vendo aquelas pessoas ali? São, sabe? Que é enfrentistas. Estão vestidos desse jeito que são excêntricos. Quer calibrar o pneu, querida? Tô precisando? Ah, vai descartar. Não, garoto conveniente aqui. Doutora Márcia, doutora Márcia, isso é jeito de tratar a luna nova que acabou de chegar. Olha, não tô nem reconhecendo a senhora, hein? Por quê? Porque primeiro a gente apresenta a cantina pra ela, faz ela gastar bastante e depois a gente esculacha. Que isso, Glória, que isso. Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda. Liga pra eles, não. Tudo bem? Liga pra mim. Bem-vinda, Academilton. Hi! A melhor academia do... Por que tudo isso, inferno? Só para o quê? Tudo inferno. É uma morela, né? Fofa, né? Você tá vendo que... Não! Milena, meu anjo, não era pra você estar aqui. Justo aqui na Academilton. Eu não pude me conter. Eu tive que encontrar o meu verdadeiro. Shhh, não. Não fala nada. Você aqui me obriga a fazer uma grande revelação. Ih, lá vai merda, ó. Essa é Milena. Quê? Não falei nada. É. Minha filha. Quê? 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 Pensa, Deus, elas se multiplicam. Devia ser crime você botar o seu DNA em alguém. Cala a boca. Duas estelas é filme de terror, né? Sim. E vocês não imaginam. A revelação não acaba aí. Ih, meu Deus. Tem muito mais. Eita, maravilha. Porque o pai de Milena é... Louco, teve um filho contigo. É, sua parceira. Esse aí não bate bem. Miltinho. Não falei? Quê? Minha filha. É a sua filha. É a minha filha. É a sua filha. Claro que é golpe, né? Não. Não, gente. Golpe. Gente, que absurdo. Vocês acham, sinceramente, que eu seria capaz de contratar uma mini picareta pra poder se passar por minha filha com o Miltinho só pra aquele idiota assinar um documento passando a Academilton pro nome da nossa filha, quer dizer, no caso, o meu nome, pra eu me tornar a única dona da Academilton? É, pra isso que eu fui contratada. Não, gente. Não é contrata. Não foi. Ela não foi. Não foi contratada, não, porque você é minha filha com o Miltinho. É. Entendeu? 20 quilômetros num Freud, minha vida, cara. Opa, cuidado. Isso, por aí. Por aqui. Oi, Glória. Oi, Glória. É pra cá, querida. É pra cá. A Glória tá aqui, ó. A Glória tá pra cá. É. Então, o que aconteceu com ela, gente? Não, eu levei ela no oftalmologista, ele pingou aquele colírio que dilata a pupila. Tá enxergando menos que minha avó. Ai, ainda bem que vocês chegaram. Vocês não tão sentindo um cheirinho, não? Ô, Bruno, você de novo? De novo o quê, garoto? Isso aí é punfobia, tá? Não vem com essa, não. Minha avó diz que todo mundo solta pelo menos uns 20 puns por dia. Eita, sua avó fica contando o pun dos outros? Isso é ciência, Kelly. Isso é ciência, tá bom? Então, vamos normalizar o pun. Não, mas nem nada disso, não. Vocês não tão sentindo esse cheiro assim de, ó, de golpe no ar? Esse eu não senti. A Estela, menino, chegou aqui com um papo com uma menina falando que é filha dela e do Miltinho. É claro que isso é golpe, né? Claro. Ué, mas por que isso seria um golpe? Qual a vantagem de ser filha do Miltinho? Pois é, você tem certeza que a menina é golpista? Não, a menina é uma fofa, quem não presta é a Estela. Ela que é golpista. Gente, ela tá fazendo isso pra roubar a Cardi Milton pra ela? Ah, você tá viajando, Glória? Você imagina que a Estela, do jeito que é, ia brincar com um assunto desses? Ah, Bruno, a sua ingenuidade, ela me irrita, sabia? O Bruno, ele é do tipo de pessoa que acredita se a pessoa fizer xixi na piscina, a água sai azul. Ué, não sai, não?